Fala aí pessoal tudo na paz do Senhor Jesus no vídeo de hoje eu vou te mostrar um macete né um truque muito fácil para qualquer pessoa conseguir solar no violão ou na guitarra solar mais bonito mais profissional principalmente se você for iniciante mas se você não é iniciante já toca um bom tempo e você quer aprender dicas para solar esse que vai ser o vídeo para você segue para quem já toca um bom tempo ou serve para quem está iniciando esse vídeo é para todos olha só pessoal como eu falei uma maneira muito simples muito tranquilo eu vou mostrar de uma maneira tão fácil que qualquer pessoa vai conseguir entender se você é novo ou nova por aqui seja bem vindo inscreva-se para você não perder nada é muito importante para quando eu postar os próximos vídeos né Solano e outras tonalidades também você receber em primeira mão se você gosta de violão esse aqui é o canal certo para você então pessoal olha só como é simples e como é fácil lembrando que se você também quiser adquirir né a tabelinha com todos os campos harmônicos escalas né maiores e menores vai estar aí na descrição do vídeo aí no WhatsApp é só você clicar vai ser redirecionado para o WhatsApp né você vai mandar mensagem lá e vai ter alguém que vai te responder uma maneira muito tranquila o link tá aí no WhatsApp ou no comentário do vídeo fixado olha só como é simples como é fácil pessoal eu vou mostrar para você aqui na tonalidade de Mi maior né como eu falei depois eu vou manter vídeos fazendo em outras tonalidades já temos alguns vídeos aí é muito importante você assistir depois ensinando em outros tons e vamos continuar tendo muito mais vídeos também aí então para você não perder mais uma vez eu eu falo inscreva-se se você gosta de violão é seu canal certo então isso significa que nós vamos usar os acordes aqui para você solar né mas a tonalidade é me maior né vamos supor isso significa no caso que a música está usando os acordes de Mi maior eu vou mostrar como você vai falar aqui então vamos supor que seja lá qual for a música pessoa qualquer música né que você já toca que você já conhece o que você vai aprender tá na tonalidade de tonalidade de Mi maior você vai conseguir aplicar esse solo e vai ficar muito bonito né até você ser iniciante você fazendo isso quem tiver fazer isso vai achar que você né e tá até parecendo João profissional que a maioria dos profissionais usam esse macete que eu vou te mostrar aqui aqui olha só então faz de conta que a música é isso aqui ó Mi maior ó ó e é um tosso segredo menor lá maior se e voltar para o Mi né é uma sequência de acordes usado milhares de músicos com certeza você conseguiu se lembrar né em alguma música né quando eu acabei de tocar esses acordes ou faz de conta que a música é for de mim ó e se Nossa senhora menor lá maior e volta para mim pode ser uma sequência também é usada em várias músicas, ou pode ser Mi, Lá, Si e Mi, né? Outra sequência também que você consegue tocar várias músicas. Então você já observa que você já consegue tocar muitas músicas fazendo o segredinho que eu vou te mostrar aqui agora, que a partir de agora já não é segredo, porque eu vou mostrar pra você de uma forma simples a partir de agora. O que que acontece? Como que você vai solar sabendo disso? Ao invés de você tocar os acordes dessa maneira, lembrando que eu vi o nome tá com um somzinho estranho aqui, é porque ele tá com um defeitinho aqui, coisinha mínima, é um defeitinho que eu já vou estar resolvendo, mas não é que ele está desafinado e tal, é um defeitinho que ele está aqui, e já já eu vou estar resolvendo isso. Então, ao invés de eu ficar tocando apenas assim, ó, ou... Assim é o básico. Normalmente a gente toca assim e está certo, né? Só que ao invés de eu tocar assim, como eu fiz aqui agora, ó, eu vou mudar de um acorde pro outro. Seco. Ah, tô em Mi, agora eu vou pro Dó, Sin, Menor. Faz em conta que a música tá tocando, ó. Ao invés de eu tocar assim, eu vou solar, eu vou criar solinhos ligando um acorde num outro. O que que acontece? É muito importante você usar a sua criatividade, eu vou te passar aqui já já a dica, mas é muito importante você usar a sua criatividade, pra um negócio não ficar muito mecânico, né? É igual, às vezes, a pessoa aprende uma escala, uma comparação. A escala desce e sobe, tipo uma escala maior, né? Uma escala menor, uma pentatônica, seja o que for. Aí a pessoa aprende aquela escala e a pessoa fica apenas fazendo aquilo. Sobe e desce, sobe e desce o tempo todinho. Então, aqui já é uma sede pra você solar. Não é pra você ficar fazendo igual uma escala repetitivamente, apenas fazendo aquilo. Sobe e desce, sobe e desce, não. Pra você evoluir, você tem que usar a sua criatividade. Você aprende ali qual são as notas, qual são o desenho, qual são a escala e tal. Só que depois você tem que usar a sua criatividade, senão você fica preso, né? E a gente vê muita gente presa, tem pessoas que tocam há anos. Tá lá há anos, todo dia tocando o seu instrumento. Só que você percebe, logo quando você olha, você percebe aquela pessoa presa. Por quê? Ela fica como se fosse um robô. Repetindo apenas desenhos, né? Então, a pessoa não consegue evoluir. Fica preso somente naquilo ali que ela estudou. Então, daí é uma dica pra qualquer coisa. Você aprendeu, né? Principalmente um instrumento. Você aprendeu ali o estudo, a teoria, a prática e tal. Depois você vai usar a sua criatividade, né? O segredo é esse. Então, olha só. O que você vai fazer? Agora que mora o segredo que ao invés de eu tocar apenas assim, ó. Uma comparação, né? Lembrando que está em Mi maior. Usando os acordes em Mi maior. Eu posso fazer isso, ó. Ó, fica mais bonito, ó. Pegou jogado? Ó, normal. Primeiro normal, ó. Agora, com o macetinho, ó. Solando, ó. Você viu como fica mais bonito, fica mais profissional. E você consegue aplicar aqui em músicas. Várias músicas que você já toca e você já sabe, você vai aprender. Você consegue encaixar esse solinho usando sua arquitetividade. Agora eu vou mostrar pra você qual foram as notas que eu usei. Olha só que simples. Que bonito. Então, eu tô em Mi. Faz de conta que é uma música aqui, ó. Aí do Mi. Do sustenito menor, ó. Eu vou te mostrar a nota. Depois Lá. Depois um Si. E voltei pro Mi. Agora, olha só. Faz de conta que é uma música que eu toquei aqui, ó. Vou fazer agora o Solinho aplicando em todos os acordes. Pra você ver como vai ficar. E depois eu vou mostrar qual foram as notas, ó. Ó. Aqui é um exemplo. O que que acontece? Você pode... Não precisa você fazer todas as notas que eu fiz aqui. Eu já vou te mostrar qual são as notas. Você pode fazer menos. Você pode fazer mais. Né? Ah, você fez aí agora. E você trocou de um acorde pro outro. Usou cinco notas. Não precisa você usar as cinco. Você pode usar três. Pode usar quatro. Pode usar duas. Entendeu? Dependendo da música. O Solinho vai ficar mais curto. Dependendo da música. O Solinho vai ficar mais longo. Você entende? É jogado. Não precisa fazer igualzinho como eu estou fazendo aqui. Vai depender de você e a sua criatividade também da música que você vai estar fazendo. Vou te mostrar as notas aqui agora. Uma outra coisa também importante. É você tomar cuidado pra você não ficar fazendo demais. Não precisa você fazer em todos os acordes. O tempo todinho da música. Vamos supor que a música tem cinco minutos. Aí, né? Você vai ficar trocando várias vezes os acordes. Não precisa você ficar uns cinco minutos em todos os acordes fazendo solos. Né? E em alguma coisa que você faz. Vai ter acordes que você vai fazer mais nota. Vai ter acordes que você vai fazer menos. Pra você não ficar a mesma coisa em todos os acordes. Não vai ficar um negócio, né? Meio enjoativo. Né? Dá pra você entender assim? Meio enjoativo. Aquele negócio. Ah, repetitivo toda hora. A mesma coisa. Então, você tem que usar com cuidado pra ficar naquele ambiente bonito. Aquela forma de tocar mais diferente, né? Como eu falei com vocês. Os profissionais usam bastante isso. Na trocada de uma coisa pro outro. Eles usam esses solinhos e fica muito bonito. Lá que eu tô usando o violão puro. Não tá ligado em caixa, em mesa, né? E nada. Então, se você tiver usando aí em uma caixa, né? Uma pedaleira, em uma mesa aí com botão efeito. Vai ficar também muito bonito. Dependendo aí, né? Do jeito que você vai estar tocando. Aqui é o violão puro mesmo. Né? Como eu falei. Até parece que tá um pouquinho desafinado. Mas é um defeitinho que tá aqui. Já vou estar resolvendo. Agora eu vou mostrar pra você qual foram as notas que eu usei. Ó. Tô em Mi maior. Eu vou pro. Dó. Dó. Menor. Eu posso fazer isso. Eu posso tocar o Mi maior. Eu posso tocar já o Mizão solto, ó. Então, eu posso fazer isso, ó. Mi solto. Eu posso tocar aqui, ó. A corda. A corda 6, casa 2. Lembrando que as cordas são contadas de baixo pra cima. Por isso que eu falei. A sexta corda tá em cima, né? A primeira é fininha lá embaixo. Aí vai a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E cada quadrabo desse aqui é uma casa. Então, vem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim por diante. Então, eu vou tocar a corda solta, Mi solta. Depois, eu vou tocar a sexta corda, casa 2. Olha só, muito fácil, ó. Depois, ainda a sexta corda, aqui, ó. Na casa 4. Eu posso tocar também aqui, ó. Na quinta, cordinha. Ó, agora eu adeci pra quinta. Casa 2. E posso tocar também na quinta, ó. Casa 4. Então, ó. Ficou isso, ó. Mas, como eu falei, não precisa usar todas as notas. Aqui são 5 notas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode voltar. Você pode começar no meio. Ao invés de você começar na sexta corda, você pode começar já na quinta. Voltando, talvez, se você quiser. Aqui é usar criatividade. Não tem segredo. São as notas que você pode usar. E fica bom. Pegou a jogada? São as notas que você pode usar. Aí você vai criar agora, né? Por sua criatividade. Vai deixar bonito, né? As músicas que você já toca. Você também pode usar isso aqui pra você criar uma introdução. Você pode usar pra você fazer um fundo musical. Você pode usar pra várias coisas. Ou você pode usar também, né? Durante a música. No meio da música. Às vezes a música tem lá aqueles intervalos assim, né? Que fica muito tempo em um acorde, né? Aí depois você vai mudar. Então, ó. Aqui eu fui do Mi pro Dó, Sino e do Menor. Mas pode ser do Mi pro Si. Pode ser do Mi pro Lá, né? Então, a totalidade que tá em Mi maior. A maioria das músicas que você já toca em Mi maior, você consegue aplicar essa técnica que eu mostrei e fica muito fácil. Se você gostou da dica, da ideia aí, inscreve-se no nosso canal. Nós vamos ter muito mais vídeos como esse, né? Inscreva-se no canal pra você não perder nada. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, pessoal.